Fala meu povo, tudo bem com vocês? Estou hoje aqui passeando na cidade de Maia, aqui em Portugal, é bem pertinho do Porto. Eu vim aqui visitar o Nico, que é um membro do canal e um amigo. Vamos conversar um pouquinho sobre a experiência dele morar aqui em Maia e vários assuntos que talvez possam fazer sentido para você que está vindo aqui para Portugal. Eu já fiz anteriormente um vídeo falando sobre por que escolher Maia para morar aqui em Portugal. Hoje é um vídeo diferente porque eu vou já pegar a perspectiva de alguém que mora aqui já há algum tempo para conseguir melhorar ainda mais as informações de como é morar nessa cidade e que é tão perto assim do Porto. O legal da Maia é que é uma cidade completa, bem centralizada, a 10 minutos do Porto, das principais atrações turísticas do Porto, aqui do norte de Portugal. Mas você vê que é uma cidade tranquila, não tem muita agitação, aquela muvuca de pessoas aqui, você vê tudo organizadinho, todas as freguesias são interligadas. Tem metro, tem comboio, tem autocarro, tem shopping, tem o hospital do dia aqui, tem o hospital da trofa, tem todas as companhias de Portugal, Fideric Águia, Tranquilidade. Eu acho incrível aqui, eu pelo menos eu acho incrível. Ali é onde fica, onde sempre tem as festas, onde ficam os palcos, como toda as freguesias de Portugal, sempre tem os locais onde fazem as festas. Aqui está ali embaixo, a escola do meu filho fica para lá e o metro passa bem no meio do centro ali. Tem uma coisa que eu acho impressionante, pode não ser uma grande coisa, mas pelo simples fato dos carros pararem na passadeira, no Brasil a gente chama de página de segurança. Só isso, só isso, já traz uma sensação de segurança muito maior. Muito. Tu não sente que só isso já muda a sensação? É uma diferença tão, para muitas pessoas podem achar uma coisa tão bar, não, mas é uma coisa tão grande para a gente que vive aqui, que a gente pode saber que a gente pode andar com nossos filhos, que sabe que a qualquer momento os carros vão parar sim, porque é uma educação que eles têm, é pintural, então dá uma sensação de tranquilidade para quem é pai, para quem está pensando em vir morar em Portugal, escolher um sítio para morar, escolher uma cidade, uma freguesia, é sensacional. É uma das coisas que as pessoas não entendem, é a questão da sensação de segurança, que o que é sentir seguro? Não é só tu saber que não vai ser assaltado, é saber que tu não vai ser atropelado, é saber que tu não vai bater o carro de maneira muito forte, porque acidentes acontecem aqui, mas totalmente diferente do Brasil, que os carros andam muito rápido. Tem meu trabalho no Detran e conheço muito essa parte do trânsito, eu vejo que o trânsito é um dos fatores fundamentais para ter uma sensação de segurança melhor. Com certeza, eu também acho, eu também acho, concordo com você, plenamente. Eu acho que assim, hoje em dia, você ter essa segurança, saber que você pode andar tranquilamente, seja como pedestre ou tendo o seu veículo automotor, de você poder andar seguindo as regras deles, seguindo os hábitos que eles têm aqui, te dá uma segurança muito maior de você viver aqui. E essa segurança te traz, obviamente, a paz, aquela tranquilidade de você poder falar, de você ir e vir, de você poder exercer esse direito. Tu não tem aquele stress diário? Não, não tem, não tem. É muito bom. Em relação ao custo de vida, quais as grandes diferenças que tu notou morando em Portugal e principalmente aqui na Maia, Niko? Assim, fazer uma comparação da Maia com outras preguesias, a gente não sente tanta diferença, porque aqui sempre é mais ou menos, praticamente o mesmo preço, até para custo de vida com o mercado, né? Como farmácia, a Thalio, que é o açougro do Brasil. Agora, se você fizer uma comparação em relação ao Porto, aqui é muito mais barato sim. Aí tem um detalhe interessante, né? Porque apesar de ser mais barato do que o Porto, tu tá do lado do Porto, né? Estamos do lado. É bem próximo do Porto, tudo que a gente precisa fazer no Porto é muito rápido, né? É bem tranquilo as rodovias, as vias. É bem tranquilo aqui sim. Agora, em relação a custo de vida para arrendamento, né? Para seguros, essas coisas, em relação ao Porto é muito mais barato. É muito mais tranquilo. Eu sinto que tem uma característica aqui também, Maia, que, cara, os prédios e a estrutura, ela é mais nova do que o Porto, não é? Sim. É diferente, tu tá próximo do Porto, que é uma cidade que tem uma estrutura bastante histórica, e Maia, tu tem uma estrutura um pouquinho mais contemporânea, não é isso? Isso, a gente tem até um pouquinho mais de, como a gente pode falar, um pouquinho mais moderno, né? Você vê uns prédios um pouquinho mais modernos do que o Porto. O Porto, por ser um centro histórico, você não tem nem as condições de fazer uma remodelação, né? De você poder reestruturar o prédio para deixar uma coisinha mais moderna, uma coisa mais bonita, né? Visualmente falando. Mas, em comparação entre Porto, que é um centro, e Maia, eu sou muito mais Maia por ser uma cidade já muito, uma infraestrutura muito bem formada, né? Você vê todos os tipos de serviços que você precisa daqui, desde um MT até uma loja de cidadão, você encontra em todos os pontos aqui da Maia. Então, é bem tranquilo. Bem tranquilo mesmo, hein? Prédios para todos os gostos, tem desde T0 até T5, você encontra todos os tipos de serviços, McDonald's, Pizza Hut, todos os tipos de mercado, tem Redoço, Mercadona, sei lá, Continente, partes de hospitais também temos todos, tem o Hospital Dia, temos o Hospital da Luz, o Hospital da Trofa, temos uma segurança incrível aqui, apesar de muita gente aqui em Portugal reclamar da segurança pública, aqui na Maia, você vê a criminalidade quase zero, né? A gente sempre tem alguma coisa ou outra que acontece, que a gente acaba ouvindo, né? Em outros canais de informação, mas aqui na Maia, para mim, é um dos lugares que eu decidi vir morar para cá, e outra questão também, de eu ter escolhido o Maia, por estar muito próximo do aeroporto, a gente está a 5 minutos do aeroporto, aí muita gente me pergunta, você ouve o avião passando? Não, nós estamos a 5 minutos do aeroporto, mas nós não estamos na rota dos aviões. É uma coisa muito legal de saber, se você que quer vir para Portugal e precisa ter essa locomoção rápida para outros países da Europa, ou até mesmo para voltar para o Brasil, aqui é o local certo, que estamos muito próximos do aeroporto. Então, para quem vem do Brasil e tem a preocupação de procurar um imóvel que não seja tão antigo, como aqueles que tem no porto, principalmente, lógico, no porto tem muitas construções novas também, mas os preços também são adequados ao porto ali. Sim. Eu acho que, eu não sei se você concorda comigo, mas aqui, para quem quer comprar coisas novas, ou coisas mais novas, é o local ideal, porque tem muita coisa sendo construída por aqui. Muito. A Maia tem uma particularidade, que a Maia, há 10 anos atrás, era uma zona industrial. E, por ser industrial, muitas pessoas precisavam trabalhar no porto, mas não tinham condições financeiras para ter um imóvel em porto. Então, o que eles faziam? Eles começaram a ir para as periferias, a parte periferica do porto, que é Maia, Vila do Ponde, Monte dos Burgos. E o que aconteceu? Maia foi crescendo de uma tal maneira que as construções mais novas estão aqui na Maia. Então, hoje, deixou de ser uma zona industrial para ser uma zona residencial, que você vê que a grande parte da população que mora na Maia trabalha fora da Maia. Trabalha no porto. Trabalha no porto e em outros locais. Então, aqui virou uma zona totalmente residencial. E, por ser uma zona residencial, você acha todos os tipos de serviços, e também você acha todas as facilidades de transporte, meios públicos, para você poder ir para qualquer lugar. Tanto para você sair daqui para ir para a Espanha, que estamos perto. Duas horas e menos nós estamos em Vigo. Como também, se você tiver que trabalhar para Lisboa, se você pegar um comboio, você chega lá em quatro horas. É muito tranquilo. É muito tranquilo. Você deve ter reparado que há pouco eu listei aqui no vídeo todos os membros aqui do canal Kiss da Europa. Eu coloquei lá que eu me orgulho muito da comunidade de membros aqui do canal. Se você também quer vir para Portugal e fazer parte de uma comunidade incrível, eu peço que você se torne membro para participar e trocar muitos conhecimentos e experiências. O Nico e a Kátia, bem antes de eles virem aqui para Portugal, nós já conversávamos, eles já eram membros do canal. E, agora que eles estão aqui em Portugal, só reforçou o nosso elo por aqui. O Nico, ele começou a fazer um trabalho diferenciado aqui. Muitos que me acompanham há bastante tempo já sabem que eu gosto muito da área do ramo imobiliário. Eu percebi que, em Portugal, nós temos um problema muito sério, que é a questão das imobiliárias estarem sempre muito preocupadas com o vendedor, com quem colocou o imóvel para ser vendido. E, como a demanda está bastante alta, não se dá tanta atenção assim para o comprador. Quem está vindo do Brasil tem a necessidade de conseguir ter alguém que consiga lhe ajudar na procura de um imóvel aqui em Portugal. Eu já fiz esse trabalho para outras pessoas aqui em Portugal e o Nico, agora, vai começar a fazer esse trabalho aqui também. Então, eu estou montando uma parceria com ele para conseguir fazer com que você tenha uma assessoria especializada vindo do Brasil comigo, com o Nico e com a doutora Kátia, que é a esposa dele, para dar tudo da assessoria para você conseguir comprar uma casa aqui em Portugal com toda a tranquilidade, com toda a serenidade. O Nico vai explicar um pouquinho melhor como é que vai ser o trabalho dele. Mas, a partir de agora, se você quiser ter alguém especializado para ajudar você a encontrar um imóvel aqui em Portugal, entre em contato com o Nico. Os contatos do Nico vão estar na primeira mensagem, no primeiro comentário e também na descrição do vídeo. Ele vai ser um comprador profissional e outra novidade grande aqui do canal também que eu vou começar a angariar imóveis para quem quiser vender o seu imóvel, trazer esse imóvel para ser divulgado aqui pelo canal também. Então, se você tem um imóvel para vender em Portugal e quer nos dar a exclusividade de fazer um trabalho diferenciado de divulgação e de venda desse imóvel, entre em contato com o Nico também. Mas, assim, com o passar do tempo, vocês vão saber um pouquinho melhor de como vai funcionar todo esse trabalho. Mas eu tenho certeza que será muito bom para quem está vindo do Brasil para cá. Muitas pessoas já conseguiram comprar o imóvel aqui em Portugal com a ajuda da estrutura que nós estamos criando aqui. O Nico comprou o apartamento dele na planta e ele, depois de mudar aqui para Portugal, também começou a vender os imóveis do condomínio onde ele reside. Vou mostrar um pouquinho como é que é o imóvel do condomínio dele. E se você tiver interesse em comprar um imóvel lá, como várias pessoas já compraram com o Nico, entre em contato. Eu tenho certeza que ele vai lhe dar o apoio necessário para você fazer um bom negócio aqui em Portugal. Aqui perto, aqui à esquerda, nós temos uma unidade de saúde da Maia. Na Maia, temos o CTT, Correios, tem uma loja do cidadão mais para lá. Temos o aeroporto, um parque, um estalho, uma mercadona, pingo doce. Estamos no meio de três principais shoppings aqui da cidade, que é o Maia Jardim, o Mira Maia e o outro shopping também, o Shopping Maia. Gostoso a região, bem arborizado. Temos um parque aqui, um clube de hipismo. Esse parque, todos os apartamentos, tem garagem cave. Poder fazer churrasco e poder fazer as coisas aqui e poder comer ali, colocar uma outra mesa. Mas não, eu preferi deixar tudo aberto, tudo mais tranquilo. É, eu gostei assim, cara. Eu também gostei. Tanto é que a Kátia está me cobrando, né? A gente já está aqui já há sete meses, não usamos nenhuma vez a churrasqueira. Nenhuma vez. Isso aí pode ser remediado logo. Já falei, vou chamar um gaúcho amigo meu aqui, rapidinho, que ele conhece das coisas. É só a gente comprar a carne. Que quiche na Europa, todos aqui no canal morram de inveja. Feito pelo meu amigo Silvério. Vai ficar bom, Kátia, ou não vai? Aqui nesse empreendimento, nós temos hoje para venda T2, T3 e T4. Para entregues em setembro de 2025, a segunda fase, e o outro só em 2026. Que ainda não podemos perder a oportunidade, né? Quem quiser comprar com preço melhor ainda, para comprar para a terceira fase, hoje é o melhor momento, porque depois você não tem mais essas condições. Deixa eu ver. Aqui, olha, tipo, a minha pessoa. E trabalha se cadastrando lá. Vou mostrar para o pessoal que você tem a opção. Quando você compra na planta, você tem a opção de você estar no modelo original do apartamento, ou você abrir essa parte aqui e virar totalmente open space. Então você tem essa opção de você deixar dessa maneira, ou realmente você abrir ela por inteiro. E também temos a opção de você colocar uma ilha. A própria construtora te dá uma opção de você colocar uma ilha de cozinha aqui no meio, ao invés dessa parede aqui. Um detalhe interessante, todas as casas são entregues com um sistema de aspiração central. Então, se você quiser ter uma aspiração central pela casa inteira, é só comprar realmente a bomba de vácuo que fica do lado do aquecedor, da bomba de calor, e aí você pode fazer a aspiração da casa inteira através, porque ele já é entregue. A estrutura dela já é entregue, sim. Quais as opções que tem a de 3 quartos? T2, T3, T4. Diz uma coisa, Nico. Se a pessoa quiser cobrar um imóvel aqui em Portugal, como faz? Ia ter contato contigo? Como é que funciona? Vou ligar em contato comigo. Depois eu peço para o Silveiro colocar aqui na descrição meu telefone, meu telemóvel, meu e-mail. É só agendar primeiro para eu poder mostrar para vocês as oportunidades que hoje estou apresentando. Tá bom? E você faz o trabalho também de procurar um imóvel para a pessoa, uma assessoria. Nós também temos um papel jurídico bacana aqui com a espiritualidade. Hugo, a minha esposa, ela é divulgada aqui em Portugal. Nós fazemos o trabalho tanto de assessoria como de consultoria também. O trabalho dessa saúde que nós damos em relação aos imóveis é na procura do imóvel em qualquer região aqui no norte de Portugal. Dependendo da localização e da vontade do cliente, se for mais para o centro, mais para você também fazer isso. Mas aí é muito mais específico e o cliente tem que lidar realmente com a localização exata de onde ele quer. Tá? mas aqui mais para o norte, em qualquer região aqui do norte, nós procuramos o imóvel, o amorado, assim dizer, que caiba mais para aquele perfil daquela família, daquela pessoa que queira vir para cá. Eu só tenho como cobrar o imóvel sem vir para Portugal? É um certo. É um certo sim. se você não fazer uma CPCB, que é um contrato de promessa de compra e venda aqui em Portugal e assim você vai fazendo os trâmites desde o Brasil. Quando você chega daqui você já tem quase tudo em Jafonti, desde o seu financiamento, condições de fundamento e até porque essa assessoria é muito válida porque você consegue saber exatamente aonde vai estar o seu nome, em qual sítio você quer, a localização, o que que demanda aquele suíte ou o que que você precisa de infraestrutura para você se sentir bem. É muito importante e é muito válido de que foi o seu nome. Bom pessoal, muito obrigado por assistir mais esse vídeo aqui do canal. Se você tiver interesse em comprar um imóvel, faça contato com o Nico. O contato dele vai estar na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Se você quiser fazer parte de uma comunidade muito atuante de troca de conhecimentos e experiências, torne-se membro do canal e se você puder também faça inscrição no canal para você ser notificado de próximos vídeos que eu vou fazer aqui em relação à vida em Portugal e viver na Europa. Um grande abraço, eu vou deixar dois vídeos bem importantes aqui para quem está procurando ter conhecimentos de como morar aqui na Europa. Um grande abraço pessoal e até mais. tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.